Olha agora, da Pompeia, o Celso Dias manda um e-mail dizendo, presidente, o Santos é um time iluminado. Apesar das burradas cometidas pela diretoria anterior, temos dinheiro para receber de alguns jogadores, como o de Felipe Anderson e Danilo. Fora a grana do fatídico jogo do Barcelona. Quando este dinheiro vem para o clube? Essa última colocação do Barcelona é que é mais difícil, as outras são mais fáceis, né? A questão do jogo do Barcelona, o Santos tem até 2017 para convidar o Barcelona para vir fazer o jogo. E só haverá dinheiro se o Barcelona não vier jogar com o Santos Futebol Clube. Coisa não é tão simples assim, não, tá? Quanto aos valores a serem recebidos, tanto como clube formador, quanto como contratos de mais-valia, que são valores a se receber da diferença entre o valor que o Santos vendeu e que os jogadores foram vendidos dessa vez, se acontecer a venda do Felipe Anderson, todos nós aguardamos que aconteça. Do Danilo também, né? Do Danilo já aconteceu, ainda não, ainda não. Aconteceu, né? Do Danilo já aconteceu. A do Felipe Anderson é uma esperança. Vamos ver o que vai acontecer. E todos os jogadores do Santos têm o direito de receber como clube formador. E esse valor também é um valor considerável a receber. Sobre o Bruno Pérez também, não tem alguma coisa? Também tem. O Santos já tem uma participação ainda no Bruno Pérez, não tem? É. E ele está fazendo muito sucesso na Europa. Pois é. Está sendo procurado por vários clubes aí nessa janela. É, e vamos ver o que acontece, porque a gente não pode contar o dinheiro ainda de negócios que não foram realizados. Mas esse... Deixa eu registrar a presença aqui do gerente de comunicação do Santos Futebol Clube, jornalista, repórter e companheiro Fabiano Fará, que hoje tem a tutela do departamento de comunicação do Santos. E eu, como não tenho nenhum privilégio, venho pedindo já ao Fabiano, já não sei quanto tempo está aqui, ver se a gente conseguia trazer o presidente Modesto Roma aqui. Fabiano fez o que pôde fazer. Mas a palavra final, realmente, eu tenho que reconhecer, foi da Silvia. A Silvia que foi preponderante. Pronto. Está provado que é ela que manda em tudo no Santos e o resto é brincadeira.